Nasce o pecado na consciência Vou ficar ou vou abrir mais uma porta Tentar a sorte outra vez Ficar parado na confusão Não tem que ser assim Mais uma derrota Mais uma lição Nasce o pecado na consciência Vou ficar ou vou abrir mais uma porta Tentar a sorte outra vez Ficar parado na confusão Não tem que ser assim Mais uma derrota Mais uma lição Que eu de mim só quero o melhor Mas como estou Vou de mal a pior Eu queria ser Aquilo que sei ser capaz Sei mudar Aquilo que pensa em mim Eu queria ser Aquilo que sei ser capaz Sei mudar Que você não pode ser capaz Que você não pode ser capaz Que você não pode ser capaz Abre-se a mão ao que eu esperava Sempre, sempre meus, pois é verdade O medo morreu e para trás ficam memórias Daquilo que passou, sonho acordado Ninguém cedeu Que eu de mim só quero melhor Mas como estou, vou de mal a pior Eu queria ser Aquilo que sei ser capaz Sei mudar Aquilo que pensa em mim Eu queria ser Aquilo que sei ser capaz Sei mudar Ani o que sou Bring it up, son! Adiós! MÃO POR Obrigado.